Olá, eu sou a Aline e hoje eu vim contar pra vocês o que eu li em janeiro. Bom, eu comecei janeiro com uma releitura. Eu fiz uma lista de cinco livros que eu queria reler esse ano e um deles era o Arredoma de Vidro, do Silvia Plath. Eu li esse livro há muito tempo na língua original, ou seja, em inglês, e eu tive a oportunidade de reler essa tradução, que é uma tradução muito boa, feita pelo Chico Matoso, se eu não me engano, e que saiu pela Biblioteca Azul. Então, eu gostei muito, não foi uma releitura que me decepcionou, porque sempre rola aquele medinho de a gente reler um livro, eu gosto muito, e ele não se tomou, mas eu gostei demais. E eu fiz resenha e vídeo-resenha pra ele. Vou deixar os riquezas aqui embaixo. E esse livro, falando assim, resumidamente, vai contar a história da Sarah Greenwood, que é uma estudante universitária que vai se ver num processo, assim, gradativo de depressão. Então, é um livro um pouco triste, um pouco pesado, mas é um texto muito bonito, cheio de qualidades e que eu recomendo muito. Em seguida, eu li Cantares, da Ilda Hust. Essa é uma coletânea de poemas e a Ilda é uma poeta que eu admiro muito. Eu gosto demais dos poemas dela, tudo que eu leio de poemas dela, dos poemas dela, eu fico sempre, assim, maravilhada, encantada. Ela tem uma característica que me impressiona muito, que é essa coisa de, você percebe no poema que ela tem referências muito clássicas e muito tradicionais, mas ao mesmo tempo ela soa muito contemporânea. São poemas belíssimos, assim, acho que ela maneja essa articulação do tradicional com o contemporâneo de uma maneira incrível, assim, excelente. E eu fiz a leitura de um dos poemas dela pro canal, tá? Não fiz resenha porque, eu não sei, é difícil. Esse é até um livro que tem poemas demais, assim, talvez fosse um pouco difícil, mas, enfim. É outro que eu recomendo muito. Se você gosta de poesia e não conhece a Ilda, Cantares pode ser um bom começo. Bom, em seguida eu li sobre a beleza do Zad Smith. Agora que eu vi que eu li três mulheres em janeiro. Que bom. E eu fui pra esse livro, nossa, com uma ansiedade imensa. E esse livro me causou sentimentos muito contraditórios, porque ao mesmo tempo que eu gostei muito, eu achei que ele teve alguns problemas. Alguns problemas de execução, de enredo, né? Porque ele é um livro um pouco ambicioso, no ponto de vista do tema. Eu não vou resumir o livro aqui, nesse vídeo, que é um vídeo que eu pretendo que seja pequeno, mas, assim, porque é meio complicadinho, mas, basicamente, ele questiona, né? Ele relativiza uma série de binarismos, como liberais conservadores, amor e sexo, pobreza e riqueza, masculino e feminino. Então, assim, ele tem uma proposta muito interessante, que em alguns momentos e com alguns personagens é muito bem executada. É uma narrativa muito bem feita, muito, eu falei até na resenha, exuberante, né? A escrita do Zad é uma coisa, assim, que te magnetiza mesmo. Mas eu vi alguns probleminhas. Então, se você quer saber um pouco mais o que eu achei desse livro, eu fiz vídeo-resenha e vou deixar o link aqui. Bom, em seguida, para o projeto Read More Shakespeare, eu li duas peças. Eu planejava ler três, mas, na verdade, eu deixei até em aberto. Falei que eu ia ler o que desse para ler e, dentro das circunstâncias, foi bastante, porque o Jarno foi um mês bem complicado para mim, foi um mês cheio de acontecimentos. Mas eu li Os Cavaleiros de Verona, que é uma comédia e que tem vídeo-resenha já aqui no canal e eu vou deixar o link. Que é uma comédia que me deixou um pouco alarmada, porque ela tem um final absurdo, né? É uma comédia cheia de problemas. Dá para ver que é uma comédia de uma fase inicial do Shakespeare, onde ele não estava totalmente maduro. Mas que antecipa, ela tem cenas que antecipam outras peças mais famosas do Shakespeare. Então, ela vai ter uma cena que vai reaparecer, por exemplo, no Romeo e Julieta. Tem uma outra cena, uma outra situação com uma personagem feminina que aparece em outra comédia, que é o Romeo e o Gustavo, e que são peças superiores, com certeza, a Dois Cavaleiros de Verona. O final, como eu falei, essa peça me revoltou, se você quiser saber porquê, veja na vídeo-resenha. Ah, e tá, e depois eu li Henrique IV, que é um drama histórico. Bom, eu gostei muito desse drama histórico, eu estou devendo a resenha dele, porque nesse fim de mês eu fiquei doente e eu fiquei muda, né? Então, agora que eu estou cobrando a minha voz, então não deu para gravar, mas eu estou planejando gravar essa resenha para Loguinho. E essa é a segunda, Henrique IV, é a segunda de uma tetralogia sobre Bolinbroke. Bolinbroke é o Henrique IV, né? Então, a primeira peça teria sido o Ricardo III, que eu já li, já resenhei, agora eu li a Henrique IV, primeira parte. Falta Henrique IV, segunda parte. Se eu não me engano, essa tetralogia termina com Henrique V, que é o filho do Henrique IV. Mas, enfim, é uma peça muito boa e vai ter a resenha dele. E no fim do mês, então, eu fiquei às voltas com dois calhamações. Um deles, um que eu já estava pretendendo ler, que é o Anna Karenina, do Tolstói, e que eu estou adorando esse livro. É uma delícia, eu não esperava menos, assim. Na verdade, eu nunca li nada do Tolstói, mas eu estou amando, assim. Eu tenho essa paixonite com clássicos, e esse livro já me tinha sido recomendado por muita gente como um livro muito bom, e eu estou, assim, encantada com ele. Eu ainda estou bastante no início, esse livro é bem grande, ele tem mais de 800 páginas, eu acho. Pouco mais de 800 páginas. Mas é um livro que eu estou adorando, mas que eu também não pretendia terminar esse mês, né? Eu não tinha essa ilusão. Eu leio devagar e eu quero ler esses livros com calma, tá? E o outro livro que eu comecei a ler para a discussão do Fórum Entre Pontos e Vírgulas, que eu acho que eu não vou conseguir terminar a tempo, porque eu também, sei lá, eu acho que o livro é o David Copperfield, do Charles Dickens, e é outro livro que eu estou amando. Eu não faço a menor ideia se a câmera está mostrando a capa, né? Mas, enfim, eu agora estou lendo a versão da Cossack. Eu antes estava lendo uma tradução portuguesa. Essa tradução portuguesa está no meu celular, porque eu intercalo, né? Dependendo de onde eu estiver, se eu estiver com o Kindle, eu leio o celular mesmo. Eu gosto até dessa tradução portuguesa, que está no meu celular. Elas não... são diferentes, elas são diferentes, mas eu gostei bastante das duas. E essa é a primeira leitura que eu faço no Kindle, gente. Me rendi ao Team Kindle, como disse a Tati. Então é isso, essas foram as leituras de janeiro. Contem para mim aí o que vocês leram, quais foram os destaques das suas leituras de janeiro. E em breve eu volto dizendo o que eu pretendo ler em fevereiro. Beijo grande. Tchauzinho.